Fala galera, eu sou o Alan do Fusni e hoje eu estou aqui para falar sobre os pardais, é aquele passarinho bonitinho, você sabia que nem brasileiro ele é? Quer aprender mais sobre isso? Vem comigo! Pardal é uma forma popular de se chamar aquele passarinho que é da família dos Passaridae, eles são famosos no mundo inteiro, principalmente pela sua facilidade em se adaptar, eles vivem bem tanto na área rural quanto nos centros urbanos. Você certamente já viu um pardal né? Aquele marronzinho bonitinho. Ele está aqui no nosso país há mais de um século, mas ele não é nativo do Brasil, ele é nativo da Europa e da Ásia. Aqui no Brasil foi uma das últimas áreas aonde eles se instalaram, só que não foi de forma natural. Tudo começou lá no Rio de Janeiro, o pessoal tinha muito problema com inseto e tudo mais, inclusive a transmissão de doenças via esses bichinhos. Então alguém teve a brilhante ideia de trazer uma espécie que comia muito bichinho para cá, não deu outra. Eles adoraram o país, adoraram o clima e principalmente comer insetos. Apesar de ser uma espécie que veio lá de fora, não era natural, ele não teve problemas em ser uma espécie invasora, pelo menos logo de cara não teve esse problema. Por quê? Porque aqui no país existem predadores para esse tipo de passarinho, como é o caso das corujas e dos gaviões, além de uma série de outros animais que se alimentam dos ovos dos pardais, como os morcegos, até mesmo os cachorros. Esses animais vivem em bandos, mas só um macho se destaca. É sempre aquele maiozão ali que se destaca naquele monte de passarinho. A hierarquia deles é muito fácil de notar, inclusive na hora de dormir. O macho dominante sempre fica no topo, ficando cada vez mais longe de qualquer predador. As temias colocam em média de quatro a cinco ovos. Os ninhos são construídos pelos machos e a incubação até nascer o filhotinho vai entre 14 e 15 dias. E o legal é que assim, depois de três semanas o passarinho já abandona o ninho. Apesar de ser uma espécie que ganhou muita fama nos centros urbanos, a sua população vem diminuindo e tem vários fatores que estão influenciando por isso. Primeiro é a forma como a construção hoje em dia é feita, cada vez está mais impermeável, não tem mais espacinho para eles fazerem os ninhos, a falta de espaços verdes das cidades e também tem uma coisa muito triste que acontece. Tem algumas cidades brasileiras que resolveram simplesmente matar os pardais porque eles não gostam do som do passarinho de manhã. Parece piada né, mas é isso mesmo. Isso é um crime e isso tem que ser combatido, não é assim que a coisa funciona, não é mesmo? Então se você quiser mais informações eu deixei uma ficha completa aqui na descrição sobre os pardais e qualquer coisa deixa aí nos comentários. Valeu!